São Paulo sofre com as chuvas e parece que o governo federal fez a seno de ajudar os municípios atingidos. Mas a ajuda não veio a contento. É, não veio mesmo o governo Lula, que tenta a qualquer ato lacrar com seus interlocutores, destinou apenas 2 milhões aos atingidos. Quer dizer, as prefeituras, né? Porque a população não recebe esse dinheiro. A notícia caiu na rede como uma luva e os internautas começaram a comparar as ações de Bolsonaro, que destinou 700 milhões às vítimas da chuva em Minas Gerais. Compararam também o próprio repasse do governo do estado de São Paulo, que destinou 7 milhões à região. O governo do PT diz que Bolsonaro deixou apenas 500 reais para esse tipo de destinação. Só que não explicam como e de onde veio esses 2 milhões. E mesmo que não tivesse aporte em caixa para isso, porque não fizeram igual a votação urgente, urgentíssima, que alterou a lei das estatais para abrigar os apadrinhados, como o Aloysio Mercadante, que teve cargo no BNDES. Sabe, é cada desculpa esfarrapada que nos contam que eles acham até que a gente acredita. Ah, é inevitável, era também impossível não comparar as liberações via a lei Rouanet, os 5 milhões da Cláudia Raia. Lembrando que quando é liberado um dos projetos via a lei Rouanet, é menos impostos que o governo recebe. E como se não bastasse, sabe o que mais dói em tudo isso que a gente falou? É que o governo federal, o governo de São Paulo e a prefeitura de São Sebastião foram alertados sobre o risco de desastre dois dias antes dos temporais atingirem o litoral norte paulista. Contou o Oswaldo Moraes que ele é diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o SEMADEM. O aviso incluía o risco na vila onde morreram mais de 30 pessoas. Mesmo sabendo da previsão, as autoridades, o nome autoridades, falharam em avisar a maioria dos moradores. Uma notícia triste, infelizmente. A gente vai ver o risco na vila onde morreram mais de 30 pessoas.